Nem se eu tivesse em parir na revoada do Neymar vai deixar de ouvir essa aqui, pô Do brabo, do brabo, pô Líder de audiência quando o assunto é putaria Hoje a tropa aqui em Dubai nem te deixa apaixonada No embalo do MD, nós te deixa avoriçada Tira essa roupa, essa filha da puta Hoje o GW te deixa enguiçada Então, passa a porrada, você tá na goque rajada Essa puta safada, vai Passa a porrada, passa a porrada Passa a porrada Passa a porrada, você tá na goque rajada Essa puta safada, vai Passa a porrada, passa a porrada Essa porrada, você tá na goque rajada Essa puta safada, vai Passa a porrada, passa a porrada Essa porrada, você tá na goque rajada Essa puta safada, vai Passa a porrada, passa a porrada Essa porrada, você tá na goque rajada Essa puta safada Hoje a tropa que tu pai nem te deixa apaixonada No embalo do MD, nós te deixa alvoreçada Tira essa roupa, essa filha da puta Hoje o GW te deixa enguiçada Hoje o GW te deixa enguiçada Então, passa a porrada, buceta, na bloca e rajada Essa puta safada, vai Passa a porrada, buceta, na bloca e rajada Essa puta safada, vai Passa a porrada, buceta, na bloca e rajada Essa puta safada, vai Passa a porrada, essa porrada, buceta, na bloca e rajada Essa puta safada, vai Passa a porrada, essa porrada, buceta, na bloca e rajada Essa puta safada, essa porrada É na funk do momento Bota, bota pra bombar